E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark, eu vou no outro vídeo de hoje, tá, monstro, vocês pediram e tá aí, tá aí ó, Camelo ou Tubarão, é não, Camelo ou não, Camaleou Tubarão galera, Camelo ou, Camaleou Tubarão galera, é isso aí galera, vamos ver aqui as informações deles aqui ó, mas antes de começar aqui nossa brincadeira, comprar ele aqui, eu queria pedir seu like, dá o like que vocês pediram pra eu comprar ele, que falaram que o bicho é fera, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? Outra parada muito importante aí, meu canal novo tá aí embaixo de Tubarão aí, postando Pro Evolution Soccer, PS 2020, tá top demais, se você curte o futebol, vai aí embaixo aí, depois desse vídeo vai aí embaixo e segue o Tubarão lá, beleza? Assiste que tá top dela, a nação do Tubarão na moral, é fantástica, tô brincando galera, mas vai lá assistir lá que vocês vão curtir, beleza? Vamos lá ó, informação do Tubarão, Camelo e o Tubarão, um híbrido de Tubarão com Camaleão e também um bocadinho de imitador, pode absorver habilidade de fogo, gelo e elétricas, beleza? Poder especial e limitação, poder especial e imitação né, derrebloqueia, beleza? Beleza, isso aqui a gente já sabe aqui, vamos lá, 180 de ouro aqui ó galera, 180 de ouro, ele é nosso parceiro, ele é nosso! Caraca, sobrou ainda ouro pra caramba aqui, pra gente poder comprar os outros, vamos botar um jogado aqui, vamos embora rapaziada, vamos embora, eu quero ver como é que funciona essa imitação aqui, só depois que eu pegar eles, ou ele vai imitando com o decorrer que você vai apertando né galera, não sei, vamos ver, nunca vi nenhum vídeo, ele pequenininho rapaziada, ah ele pega com a linguinha, é? Ah, não pega nada, não pega nada então, não pega nada com a linguinha, ih, pega essa parada aqui hein, vambora aí, ó, 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 caraca que bichinho feio, isso aí ó garoto, isso aí ó, nível 1 ainda, aí a foquinha, aí a foquinha, ah, pega ela, pega ela, boa, peguei as duas, cadê, onde? Ó, eu acho que é só quando a gente pega eles que a gente, sei lá galera, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver aqui como é que funciona aqui, Nunca joguei com ele, peguei um mano ali bolado hein, peguei um mano ali bolado ali ó, boa, isso aí ó, linguinha, a boquinha é miúda, ele é boquinha miúda, pra comer ele é complicado hein, parece até um, aqueles cavalos marinhos né cara, olha lá a cauda dele, mas tá maneiro, vambora, vambora, isso aí ó, pega aí ó, foquinha, ah foquinha, aí opa, tá com fogo, tá com fogo, come ele, a gente não come ele não? Não come, tá vendo aí, morremos porra, morremos, como é que ativo o poder dele galera? Eu tenho que aprender isso rapaziada, eu tenho que aprender isso ó, 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 não dá, não dá pra pegar ele, tô pegando fogo galera, tô pegando fogo, opa, subi de nível, subi de nível, quero ver como é que ativo o poder dele moleque, vambora, eu quero ver aqui ó, tô com a vida cheia, vamos ver se a gente pega o de fogo aqui galera, vamos ver se a gente pega o de fogo aqui ó, beleza, show. Ah, seu puto Aí sim, malandro Aí sim, caraca, malandro Aí, ele ficou brabo, parceiro Ele ficou brabo, nervoso Olha isso, galera, olha isso Taca fogo em todo mundo Taca fogo em todo mundo, parceiro Caraca, sensacional, cara Sensacional mesmo Será que ele fica assim pra sempre? Até aparecer outro? Eles ficaram bolados, ficou bolado, tô com medo da gente Tô com medo da gente, tô com medo da gente Vamos ver a bomba, galera, ó, a gente explode na bomba E ela explodiu, já era, né? Perde o poder, né? Sacanagem Sacanagem, boa, boa, boa Pega ele, peguei ele Ih, 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 ih Ah, moleque Ah, parceiro Ele é carne de pescoço mesmo, mano Ele é carne de pescoço, caraca, o elétrico Caraca, malandro Aí, curti, galera, curti Demais mesmo Papo 10 Caraca, malandro Congela Pega ele Pega ele Mete o pé, tuba Mete o pé Mete o pé Ele vai matar a gente Ele vai matar a gente Ah, moleque safado Matou a gente, né, seu puto? Toma Peguei seu poder pra mim Peguei seu poder pra mim, malandro Olha isso Boa, como é que passa aqui, ó Taca fogo em todo mundo Taca fogo em todo mundo Caraca, mano Tô preso nos bagulhos aqui, ó Boa, boa, boa Taca fogo Taca fogo Taca fogo neles Fogo de barra d'água Cara, olha isso Cara, imagina o nível máximo Deve ficar como? Bolado Carne de pescoço, né Fica grandão, né Crescimento dele É Boa, boa Garoto Boa Taca fogo em todo mundo aí, ó Caraca Tem um tempo? Deve ter um tempo, né, galera Deve ter um tempo pra poder fazer as paradas aqui, né Com certeza Pega aí todo mundo aí, tuba Pega aí todo mundo aí Beleza, show Isso aí, ó Pega a foquinha Pega a foquinha Ô Caraca, ele desceu com o olhão grandão nela Olhão esbugalado, mano Boa, boa, boa Servimos de nível, galera Servimos de nível Tô gastando minhas joias todinha aqui, hein Tô gastando minhas joias todinha aqui, ó Pega ele aí, ó Beleza, show Ih, pega ela Pega ela, Lulu Ah, lá, lá, lá Empurra, ela acabou Peguei Não vai escapar não Não é ruim de escapar, hein A gente não deixa escapar não Porque a gente aqui é brabo E a gente tem que pegar os peixes especial, né Ó Boa, destrói, destrói Pega ele ali, ó Vai de jet ski aqui não, parceiro Vai de jet ski aqui não Porque aqui a gente é bolado mesmo Opa, opa Cadê, 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 cadê Porque eu tenho que pegar os... Cadê os peixes especial também Que não vem Não vem os peixes... Ai, dá pra gente entrar naquela parada do gelo lá, hein Galera, dá pra gente entrar naquela parada do gelo lá, hein Vamos entrar naquela parada do gelo Pra gente poder pegar o poder do gelo Isso aí, ó Cara, o poder do elétrico foi top Curti demais Agora vamos no poder do gelo Ah, esqueci, galera Esqueci que... Ah, rebomba, a gente cai nas rebombas Cara, vamos morrer por causa dessa... Ah... Cara, o que que aconteceu? A gente podia equipar os mascotes, né, cara Ia ser da hora se a gente equipa os mascotes aqui, hein Como ia ser da hora Vamos ver aqui Pega ele, pega ele, pega ele Ah, na hora que eu ia pegar ele Eu vim pro bagulho do gelo aqui, galera Isso aí, ó, garoto Isso aí, ó Ah, é, seu puto Vambora Toma, toma Porque eu ia pegar o poder dele, né, galera Você pega o poder dele Ia ser demais Demais mesmo Beleza, show de bola Vamos descer aqui, ó Mas a gente consegue pegar um geladão aqui Boladão aqui Pro curucumi Nível 6 ainda, rapaziada Nível 6 ainda Boa, boa Pega aí, ó Pega geral Pega geral Pega estrela A estrela a gente não pega, né, galera Vambora Pega ela Pega umas duas Caraca Que foquinha nojenta, cara Ela é nojenta demais, cara Aí, peguei Peguei ele Uh 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 Olha isso, malandro Aí Bolado, malandro Bolado mesmo, cara Bolado mesmo Show Tá lindo demais, cara Tá lindo demais Caraca, lá Malandro Fenomenal Fenomenal mesmo Curti demais ele Boa, garoto Boa Congela aí, ó Ó, ó, ó Tá congelando tudo aí, ó Ih, o poderzinho dele tá fraquinho Boa, moleque Aí pega, né, parceiro O que acontece Se a gente congelar e não matar Vamos ver Vamos ver O que acontece ali Que eu não lembro Vamos ver ali, ó Ó, ó Tá subindo Ah, ele sobrevive É, seu puto É? Ah, então tá bom Então tá bom Vou pegar outra aqui, galera Vou pegar outra aqui Beleza Show de bola Vambora Ih, vamos pegar aquela joinha Opa, caraca Congelou a gente Vamos pegar aquela joinha ali, galera Vamos pegar aquela joinha Tá lá na nossa ponta Lá esperando a gente Boa, boa Pega aí Tuba, pega aí Isso aí, garoto Isso aí, ó Daqui a pouco aparece um geladinho Pra gente pegar eles, tá? Nível 7 já Rapaziada Nível 7 Beleza Show de bola Peguei já, ó Tá vendo aí Congelei todo mundo Congelando todo mundo aí Que a gente é queimito, ó Ah, não foge do Tuba, não Não foge do Tuba, não Beleza Uh, moleque Caraca, malandro Aí Que isso, cara Elimita mesmo, olha aí Caraca Tem que trazer umas paradas Essas aí pro Word, malandro Aí Parada dessa aqui pro Word Aqui que é topzera demais, malandro Que isso Vambora Vambora Opa, caí na bomba aqui Caí na bomba Já era, já foi Vamos pegar aquele aqui, ó Pega ele aqui Ó, pega ele aqui Tá queimando a gente Mete o pé, ó Mete Caraca, matou a gente bonito Ele é covarde, né, cara Ele é covarde Beleza Show Toma, seu puto Toma aí, ó Olha isso, cara Caraca, malandro Olha isso Caraca Olha isso, malandro Que isso Eu quero pegar o elétrico, cara Joguei pouco com o elétrico, né Vamos ver aqui Vamos ver Vambora Vambora Taca fogo neles, velho Taca fogo neles aí Beleza Show Ih, moleque Nível 8, rapaziada Eu vou gastar joia aqui mesmo Quero nem saber Quero nem saber Boa Ah, eu quero elétrico Mano, anda aí O de fogo O de fogo apareceu aqui Mas quero elétrico Ele costuma ficar por aqui assim, né O elétrico vem Só que não tá aparecendo pra gente, né, cara Infelizmente não tá aparecendo Aqui, ele aqui Ah, moleque Que a parada ficou como Olha isso Olha isso Vambora Vambora Mete o pé Tuba Mete o pé pra lá Isso aí, ó, moleque Taca Taca eletricidade em todo mundo Taca eletricidade em todo mundo Caraca, moleque Olha isso Boa, boa Pega ele Ah, mete o pé Ele matou a gente de novo, cara Não, vamos gastar aqui, cara Depois a gente compra mais Beleza, show Ah, malandro Aí Peguei do gelo? Como é que eu peguei essa do gelo aqui, galera? Explica aí pra mim Como é que eu peguei a do gelo aqui? Explica Era possível? Ha, ha, ha Cara, cara da bomba aqui Que isso, malandro? Peguei a do gelo aqui, ó Não sei como é possível Mas tá maneiro Ha, 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 moleque Congela a tuba Congela todo mundo Pega ele Peguei, ó Ah, moleque Era tudo que eu queria, galera Era tudo que eu queria aqui, ó Peguei o elétrico de novo Toma, seus puto Toma aí, ó Caraca, aí no bombom aqui Já morri, malandro Já morri Então, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Topzera demais Arrebenta no like Tô partindo Um abração Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau